Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos analisar os jogos dessa quarta-feira. Temos três jogos pela Copa do Brasil. Temos América Mineira e Corinthians. Temos Clássico Paulista, São Paulo contra Palmeiras. E temos o jogo dos rubro-negros. Temos Flamengo contra Atlético Paranaense. Além disso, tem jogo na Série B do Líder Esporte. Então vou estar analisando esses quatro jogos com vocês. Vou trazer um palpite gratuito. E falar em gratuito tem R$ 5,00 para vocês no link da descrição desse vídeo. É só clicar, fazer o cadastro. Não se esquece de se inscrever no canal para a gente poder crescer essa comunidade rumo aos 100 mil inscritos. E vamos direto às análises dos jogos de hoje. E o jogo já está na tela aí para vocês. São Paulo contra Palmeiras. Isso mesmo. É Clássico Paulista, porém é jogo válido pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Antes de eu começar a análise, eu quero saber a sua opinião. Fala aqui para mim nos comentários quanto que vai ser esse jogo. Qual o placar desse jogo? Ou então pelo menos me fala aqui quem é o jogador que vai marcar gol nessa partida. Se é que alguém vai marcar gol. Mas vamos lá. Não vale comentar depois que o jogo terminar não, hein? Vamos nessa. São Paulo contra Palmeiras. No São Paulo, ambas marcam não nas últimas seis. Menos de 3,5 gols em 80%. Ou 0,5 HT, ou seja, um gol no primeiro tempo em 80%. Do outro lado, temos um Palmeiras que marcou o primeiro em 80% dos seus jogos e marcou dois ou mais gols em 60% deles. Nos últimos confrontos, dos últimos cinco jogos entre São Paulo e Palmeiras, o Palmeiras não saiu derrotado em quatro deles. E o São Paulo ganhou apenas um. Observe, na casa do São Paulo, 2x0 Palmeiras, 0x0 na casa do Palmeiras, 0x0 na casa do Palmeiras, 2x1 na casa do Palmeiras e 1x0 na casa do São Paulo. O que é que nós temos aqui como padrão? Primeiro temos um padrão aqui do Palmeiras não sair derrotado nesse confronto. Esse é um padrão. O outro padrão, dos últimos cinco jogos, nenhum deles saiu três gols ou mais. Temos aqui não ambas no último jogo, não ambas no outro, não ambas no outro, não ambas no outro, aí teve uma ambas e não ambas no outro. Ou seja, temos aqui também um padrão de under gols e de não ambas. De cinco jogos, quatro foram não ambas e apenas um jogo ambas. E ainda mais falando de jogo, que é o primeiro de uma fase mata-mata, sinceramente, identifico aqui um padrão de under gols, de poucos gols para essa partida. Então, para esse jogo aqui, São Paulo contra Palmeiras, já estou aqui no site da Aposta Ganha, que é justamente o site que eu dou para vocês R$5 de bônus gratuito. É só você clicar aí no link da descrição, fazer o seu cadastro e garantir esses R$5. Pedro, já tenho o cadastro na Aposta Ganha e agora? Não ganho mais meus R$5 nesse cadastro que você tem, não. Aí você vai ter que criar um novo cadastro para poder ganhar os R$5. Então vamos aqui, criar aposta. Eu vou trabalhar Palmeiras ou empate. Primeiro que Palmeiras, para mim, é um dos melhores times da América do Sul. Na verdade, na minha opinião, é o time que melhor joga hoje na América do Sul. Além disso, o Palmeiras tem aí uma certa prevalência diante do São Paulo. Mostrei para vocês pelos últimos jogos. E no total de gols, eu vou trabalhar com menos de 3,5 gols, que é o que vem se repetindo como padrão nos jogos entre São Paulo contra Palmeiras. Observem aí que deu uma odd de 1,76, 76% de retorno para Palmeiras ou empate e menos de 3,5 gols. Essa é a minha análise, esse é o meu palpite para São Paulo contra Palmeiras. Jogo de ida válido pelas quartas de finais da Copa do Brasil. E vamos de palpite gratuito para essa quarta-feira de futebol São Paulo e Palmeiras. É nesse jogo que eu vou compartilhar com vocês o palpite gratuito. Coloquei aqui que o Palmeiras não deve sair derrotado mesmo jogando no Morumbi, mesmo jogando na casa do São Paulo. E coloquei menos de 3,5 gols. É um padrão que tem se repetido nas últimas partidas entre São Paulo e Palmeiras. Tanto o Palmeiras não perder o jogo quanto não ter 3 gols ou mais. Na verdade, mais do que 3 gols. Pode até sair 3 gols nesse jogo. O que não pode sair é 4 gols ou mais. O jogo pode sair 0x0, 1x0 para qualquer um dos lados. 1x1, 2x1. Só não pode ter 4 gols ou mais. Deu uma odd aí de 1,76. 76% de retorno. Coloquei aqui 1 unidade, minha unidade é de 1.000. Então 1.000 para um retorno de 1.760. Galera, e aí vai uma sugestão. Já estou mandando para vocês a aposta prontinha. Não precisa vocês ficarem pegando esse palpite e juntando com o palpite dos outros jogos. Isso daí é justamente onde está o principal erro dos apostadores amadores. Dos tipsters amadores. É você ficar juntando, querendo fazer múltiplas, querendo buscar o máximo de resultado possível. E aí você sempre acaba tropeçando em um jogo ou outro. Então, São Paulo e Palmeiras, entrada única, 1 unidade, Palmeiras 1 empate, menos de 3,5 gols. Esse é o palpite gratuito dessa quarta-feira de quartas de finais da Copa do Brasil. Vamos agora para a América Mineiro contra Corinthians. Esse jogo para o Corinthians, sinceramente, vale mais a vida para o Corinthians do que para o América Mineiro. Porque a pressão que está na diretoria e nos jogadores do Corinthians não é brincadeira. Inclusive, aconteceu aí uma situação, pelo menos foi relatado em vários canais de comunicação, com o Luan, jogador do Corinthians. Um caso aí de torcedores que pediam para o Luan rescindir o contrato com o Corinthians. Situação delicada, não gosto de me envolver e de comentar esse tipo de situação, mas o Corinthians vive, sim, uma grande pressão no seu vestiário. Então, assim, jogo vale a vida. Acredito eu que se o Corinthians não classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, diante do América Mineiro, acredito até numa possível demissão do Vanderlei no Xemburgo, mas essa é a minha opinião. Se você me perguntar se eu concordo com isso ou não, isso daí é outra história. Aí já é uma questão mais complexa do futebol brasileiro. Mas vamos lá, América Mineiro contra Corinthians. O América Mineiro marcou gols em 80%, marcou 2 ou mais em 60%, levou 2 ou mais em 60%. Houve 0,5 nas últimas 6. Corinthians, do outro lado, completamente under. Menos de 3,5 em 100% dos seus últimos 10 jogos. Não ambas nas últimas 4 partidas. O Corinthians tem tido bastante dificuldade em marcar gols. Para esse jogo, a minha análise é menos de 3,5 gols. Odd aí de 1,22. Odd interessante para você fazer aquela entrada múltipla. Não quero arriscar aqui mais. Por exemplo, poderia trabalhar um menos de 2,5 gols com a odd aí de 1,62 se você quiser colocar a unidade. Mas, como a galera sempre me pergunta assim, Pedro, qual é a sua melhor análise para esse jogo? A melhor análise é menos de 3,5 gols no odd de 1,22. Ideal para você colocar numa múltipla. Essa é a minha análise para América Mineiro jogando em casa contra o Corinthians no jogo de ida válido pela Copa do Brasil, quartas de finais. Vamos agora ao confronto dos rubro-negros. Temos aqui Flamengo jogando em casa no Maracanã contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time muito bem organizado, conseguiu buscar um empate aí com o Palmeiras, que já estava praticamente perdido. Tem o Vitor Roque voando, porém, eu acredito numa vitória do Flamengo jogando em casa. Flamengo marcou gols em 90% dos seus jogos, não perdeu 90% deles. Marcou no primeiro tempo em 90%, marcou o primeiro em 80%, marcou dois ou mais gols em 70%. Teve over 1,5 gols em 100% dos seus últimos 10 jogos e teve pelo menos um gol no primeiro tempo em 100% dos seus últimos 10 jogos. É um time completamente over. Você pode também trabalhar aqui uma opção de mais de 1,5 gols a 1,30 para fazer uma múltipla. Mais de 2,5 gols já é um pouco mais arriscada, mas paga aqui 100%. Porém, a minha melhor análise, o meu palpite mesmo, para esse jogo, é uma vitória do Flamengo jogando em casa. O Atlético Paranaense tem um ótimo time, porém, é um time que é um pouco mais refém ao jogo dentro do seu estádio com o seu gramado sintético. Então, para Flamengo e Atlético Paranaense, jogo de ida, quartas de finais, a minha análise, o meu palpite, é uma vitória do Flamengo, 1,60 de retorno, coloca ali uma unidade e está de ótimo tamanho. Então, Flamengo Atlético, quartas de finais, vitória do Flamengo, essa é a minha análise. E para encerrar com chave de ouro, temos aqui a Série B do Brasileirão. Na classificação, nós temos exatamente o líder da Série B, o Sport. Detalhe, o Sport está com jogo a menos, tem 14 jogos, enquanto todos os outros times ali que estão disputando a primeira colocação já tem 15 pontos. O Sport marcou 25 gols, levou 9. Ele tem o melhor ataque da competição, observem. O segundo melhor ataque é o meu vitória, que tem 24 gols. Fora isso, depois vem o Vila com 20. Mas o Sport, com jogo a menos, tem 25 gols em 14 jogos. Está muito bem o rubro-negro pernambucano, o leão da ilha. O Sport, que joga contra o CRB, está ali na 13ª colocação. Para esse jogo aqui, eu tenho duas análises. Uma delas é o Sport não perder essa partida, você trabalhar ali esporte ou empate, dá uma odd ali interessante. Ou você trabalhar mais do que 1.5 gols. Você está diante do melhor ataque da competição, querendo abrir vantagem na liderança. O Sport ganhando esse jogo, ele vai a 34 pontos, abre 3 pontos de vantagem para o segundo colocado Vila Nova. Igual ao número de jogos na Série B dos seus outros concorrentes. E aí, é só correr para o abraço. Eu, sinceramente, já falei aqui desde o início que, para mim, o Sport é um dos candidatos ao acesso. Olhando aqui rapidamente, vou só compartilhar essa opinião com vocês. Para mim, os candidatos ao acesso. Sport, o Vila, pelo momento em que vive. Lá no início, eu, sinceramente, não acreditava. Então, o Sport, o Vila. E aí, você tem uma briga aqui. Eu considero muito bom o time do Atlético Goianiense, apesar de estar na 10ª colocação. Você tem o Novo Horizontino e o Vitória também, que estão muito bem. Então, se fosse para cravar aqui, cravar quatro times para poder subir, eu cravaria. Sport, Vila, Vitória e Atlético Goianiense. Eu cravaria esses quatro times. Observe que o Atlético Goianiense está a sete pontos do Novo Horizontino. Mas eu cravaria aí o Atlético Goianiense. Acho o time do Atlético mais organizado. É um time também financeiramente organizado. Mas, voltando aqui, só para não fugir muito. CRB Sport, a minha análise e o meu palpite é mais do que 1.5 gols. Odde de 1.44. Com a odd dessa, você consegue juntar com qualquer outro jogo e fazer uma múltipla super interessante. Então, essa é a análise da CRB para essa quarta-feira. E, dessa forma, encerramos aqui mais um vídeo de análise. Hoje foram os jogos dessa quarta-feira. Vou ser bem sincero para vocês. Estou com saudade dos campeonatos europeus. É onde eu consigo ter a maior assertividade e onde a gente tem uma maior quantidade de opções de jogos disponíveis. Mas, enquanto não tem europeu, vamos trabalhando com o que tem. Hoje analisei aí três jogos válidos pela Copa do Brasil e um jogo válido pela Série B. Espero que bata com mim hoje aí, beleza? Valeu, galera. Espero vocês no vídeo de amanhã.